Nós vamos receber o presidente eleito, o excelentíssimo senhor, meu amigo, Jair Messias Tonsonaro. Como eu ia dizendo a todos vocês, senhores, nós temos que apoiar este homem, o Messias, o nosso líder, o nosso mito. De que bicho? Falso! Falso! Tão que não arrachei! Tão que não arrachei! Pessoal, um abraço a todos aí. Como é que tá essa bagaça? De boa? A palavra tá com o meu quilo aí, o senhor deputado Bolachia. Pode falar, porra. Senhor presidente, pensa no cava falso. Quem? Esse que tá do seu lado. Isso aí. É esse mesmo. Eu não vou dar seu murro na cara dele, porque agora não. Ele falando mal do senhor. Verdade. Verdade. Isso é um ragabundo. Ele pediu, carecidamente, pra nós pular fora do barco. Foi. Não é o barco que tem nítido. É deixar a baseira e o senhor com a sua turma afundar. Isso não perda, senhor presidente. Isso aí. Isso é verdade. É mentira, senhor presidente. Ele falta com a verdade. Pessoal, vamos ter calma, tá ok? No tocante, acusação, esse tipo de ofensa que é feita na minha pessoa. Eu tô acostumado, porra. Estou acostumado. Levar porrada, entendeu? Levei facada, levei porrada, levei tiro, levei bomba. E eu tô num covilho de cobra. Então, se eu tô num covilho de cobra, eu só tenho uma solução. É atirar na cabeça da cobra, tá ok? É atirar na cabeça da cobra, tá ok? É atirar. É atirar. Isso, isso aí. Obrigado, senhor presidente, pela confiança. Hoje, faremos, trataremos da reforma tributária. Uma reforma que mexe com todos. Mexe com tudo mesmo. Porque tem aqui, certo político, ok? E fica mexendo aí, porra. Do dinheiro do contribuinte. É isso aí. É isso aí. É verdade. Fica mexendo em urna eletrônica pra falsificar o voto. É verdade. E fica mexendo também em Caixa 2, mandando dinheiro lá pro exterior. Isso aí. Por favor, presidente Tom Sonaro. Por favor, por favor. Você quer... Vem até o púlpito aqui, deputada. A palavra está com a deputada... Sim, sai de devagar. Gênesis Roitman. Senhoras e senhores. Excelentíssimo presidente Tom Sonaro. Quero dizer a todos vocês que aprovemos essa emenda. Aprovemos essa votação. Porque dependemos dela. Ela depende de nós e o povo que está lá nas ruas depende pro seu filho tomar um leite quente. Para todos os buracos e bueiros que precisam ser removidos o lixo pra água passar. O povo precisa... O povo precisa se alimentar. O povo precisa aqui de nós. E nós também, né? Também não gostaria de voltar a fazer blogs em revista Deus do Livre. E quero dar um recado pra todos vocês também. Aprovem isso, senão vamos perder a boquinha. Vamos perder isso. E vou falar mais coisas aqui. Essa senhorita aqui... Essa senhorita... Você está pensando que eu não sei? Você faz o recesso parlamentar? Faz! Claro que faz o recesso parlamentar. Mas é pra visitar o Pinguço lá em Curitiba. Opa! Mas isso é uma barbaridade. Por que não te cala, vaca da Índia? Vaca da Índia! Calma, calma. Eu não agio, gente. Vaca da Índia porque eu sou sagrada, não é isso? É porque ninguém te come. Opa! O que é isso? O que é isso? Sonho Abraão! Calma! Parou, parou, parou. Vamos em frente aqui, ô Rodrigo. Quem é que vai falar agora aí? Vamos fazer essa reforma tributária ou não vamos, porra? Também, mas não é também só isso, né? Também é pra ver o nosso lado, né, capitão? Tá me chamando, pô? Não. O quê? Eu? Vamos assim. Vamos? Chama aí o Paulo Guedes pra explicar essa bagaça aqui toda, aí, ó. O Paulo Guedes já está aqui, ó. Paulo Guedes, chega aí. Paulo Guedes, e aí? Como é que tá? Como vai, presidente? Fica pra essa acampada aí, o que que acontece? Porra. O negócio daí da reforma tributária aí. Bom, a reforma tributária, ela é resumida em quatro palavrinhas mágicas. Ou dá, ou desce. Já está aí, é, já está aí! Já está aí!